A CIDADE NO BRASIL Estamos em plena realização desta segunda edição do Dia Aberto. Tivemos uma forte adesão à semelhança do ano passado e recebemos alunos, candidatos, interessados nos vários cursos de licenciatura que a nossa faculdade tem para oferecer. Temos um envolvimento de estudantes, voluntários, alunos já da faculdade, funcionários da faculdade e professores que acompanham e enquadram estes candidatos e passam com eles umas horas durante este dia, mostrando-lhes o que é o ambiente de estudo e de trabalho na faculdade e o que a escola tem para oferecer. Escrevi e vi para esta universidade porque estive à procura na internet, para onde é que ia, para onde é que não ia. Eu ouvi falar aqui da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e tive a ver informações sobre os cursos e assim, e pareceu-me uma universidade bastante simpática. Antes de tomar uma decisão e ver mesmo se era esta o curso e a faculdade para que eu queria vir, resolvi, pelo menos, ver como é que isto era, falar com alunos já do curso, ver os professores do departamento. A nossa escola, que é responsável por um terço dos alunos de toda a Universidade Nova de Lisboa, é, portanto, uma grande escola e uma grande Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, distingue-se, e nós procuramos transmitir, portanto, essa imagem aos nossos alunos, distingue-se por conciliar um ensino de qualidade com uma investigação de excelência. E procuramos transmitir aos nossos alunos essa ideia de que eles, embora estudantes e futuros estudantes de licenciatura nesta casa, podem, desde logo a sua formação inicial, partilhar e experienciar essa partilha e essa permanência nos centros de investigação, como bolseiros de investigação, e conviver e experimentar essa prática da investigação nas nossas unidades de investigação. Engloba a capacidade que nós temos em poder aprender com pessoas que, de facto, têm uma capacidade bastante interessante de saber ensinar. Engloba a vertente da investigação. Eu sou aluno de primeiro ano e, no primeiro semestre, tive a oportunidade de poder fazer investigação. Foi-me proposta essa possibilidade e eu aceitei. Acho que só por aí já é uma boa justificação, mas também por muitas outras coisas, pelo ambiente que se vive, pelas oportunidades que existem, pelos colegas. Recomendo vivamente. O melhor desta faculdade, sem dúvida alguma, são as pessoas. E isto pode parecer um clichê gigantesco. Pode parecer que estou a falar à tua, a recitar um livro do Nicholas Park, mas isto é mesmo para mim. Vocês aqui vão conhecer, vão encontrar-se, vão dar-se com pessoas muito diferentes, mas, provavelmente, aqui em que vocês estavam, ouviu-vos, vão conhecer pessoas muito diferentes entre si e vão relacionar-se todos com os seus outros. E eu acho que isso vai, pelo menos, acontecer com mim, e acho que acontecer com muitas outras pessoas que gostaram de comigo, vai-me dar a vossa forma de encarar as coisas, eu acho.